E eu fiquei pensando, como poderia ser hoje um grande dia? Será que há espaço neste país, neste momento, para se ter um grande dia? Estamos no meio de uma pandemia, estamos vivendo uma profunda situação de insegurança biológica e jurídica, estamos tendo uma outra pandemia de suicídios, já tínhamos suicídios demais e eles aumentaram, muitos casamentos falidos, o isolamento fez com que, não sei se problemas antigos ou problemas causados pela convivência forçada por um grande tempo, mas o fato é que o número de divórcios e separações explodiu. Famílias falidas, empregos perdidos, pessoas impedidas de trabalhar, empresas quebradas, trabalhadores presos e bandidos soltos. Tantos problemas a resolver, tantas pessoas que perdemos e quero dizer agora da tristeza e do luto que compartilhamos pelas mais de 200 mil famílias que estão enlutadas. E se há, cito o Rick Warren, uma coisa pior do que a morte é uma vida sem propósito. E neste país estamos vendo tantas pessoas vivendo sem propósito, tanta desesperança. Então, meus amigos, todos aqueles que estão me prestigiando nesse momento tão especial da minha vida, eu quero dizer por que hoje, afinal de contas, seria um grande dia e eu quero declarar que eu acredito que hoje é um grande dia. E eu vos digo por quê? Porque você está vivo. É o primeiro motivo. Você está vivo e isso é um bom começo. Apesar de tudo, você sobreviveu até aqui. Eu não sei quem você perdeu, o que você perdeu, o que você está passando. Mas eu queria te lembrar que hoje é um grande dia porque você está vivo e isso é um bom começo. Também quero dizer que hoje é um grande dia porque ainda hoje, com tudo isso que está acontecendo, existem algumas coisas que sempre funcionam. Então, em meio ao caos, ao medo, a tudo isso que está acontecendo, eu quero te lembrar. Você está vivo e tem coisas que sempre funcionam. A pandemia, como qualquer crise, mostra o melhor e o pior do ser humano. Vimos um grau de corrupção absolutamente assustador. E olha que este país, infelizmente, sabe o que é corrupção em grau assustador. Mas o que nós vimos foi absurdo. Hospitais de campanha feitos e desfeitos, às pressas. Hospitais que estamos precisando nesse momento e que estavam montados. Um grau absurdo de pessoas mais preocupadas com seus interesses pessoais, sejam eles financeiros ou políticos, do que com a vida do próximo. Um grau absurdo de politização, onde as melhores soluções são preteridas por conta de interesses pessoais. Pessoas torcendo e comemorando a morte do adversário. Isso é o que nós temos de pior. Mas, senhores, deixe-me lembrar. Nós temos o maior número de curados. Nós já vacinamos 9 milhões de pessoas. É só 4%? É, mas nós já estamos vacinando. São 9 milhões de pessoas. A iniciativa privada se juntou ao governo e estão buscando soluções para que as vacinas cheguem em maior número. Nós temos no Brasil pesquisas com servidores públicos feitas para vacina, para soro aqui em Niterói, da onde eu falo, é desenvolvido um soro que pode curar a Covid. No Instituto Vital Brasil, medicamentos. Os brasileiros criaram respiradores diferentes. E nós temos, em breve, fábricas funcionando. Em breve, vamos produzir 1 a 2 milhões de vacinas por dia. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é que, no meio da pandemia, nós estamos conseguindo nos organizar. Nós estamos conseguindo superar isso. Nós estamos caminhando. Vamos segurar mais um pouco os afetos e as saudades. Vamos manter o distanciamento. Vamos usar as máscaras. Vamos usar álcool gel. E vamos seguir em frente, porque, como já foi dito, aquilo que não nos mata, nos fortalece. E nós sairemos como o país mais forte de tudo isso. E se eu fico feliz porque você está vivo, eu também quero dizer que algumas coisas funcionam. O fato de eu estar aqui agora é uma prova viva, testemunhal, de que algumas coisas funcionam. Eu sou filho de lavrador e de operária de chão de fábrica. Meu pai andava 20 quilômetros por dia para poder estudar. E estudava a luz de lamparina. Minha mãe, além de operária, ainda trabalhava como fotógrafo. Eram pobres. E o esforço deles fez com que eu não fosse tão pobre quanto eles. Ao contrário, já cresci como menino de classe média baixa. E hoje, este menino de classe média baixa chega ao tribunal e chega pelas próprias pernas por conta do concurso público, do correr do tempo. O que eu quero dizer é que estudo, trabalho e tempo continuam funcionando. E estudo, trabalho e o fluxo do tempo continuam sendo a solução para a maior parte dos problemas. Quero dizer que aquele menino colocava a capa do Batman e a capa do Superman. E estou aqui do lado de alguém que bem eu represento, o professor Pedro Baeto. E queria ser super-herói. O que eu quero dizer é que eu não sabia que décadas depois, o que este país, este tempo, espera de cada um de nós, é que nós sejamos super-heróis. Infelizmente, não temos um tempo para pessoas normais. Infelizmente, tanta corrupção que tivemos que aturar, tanto descaso, tanto incompetência, tanta gente cuidando do próprio umbigo, fez com que nós tenhamos hoje que ser cada um um super-herói. E eu estou aqui com a minha capa. Não mais a do Batman, não mais a do super-homem, mas a de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que muito me honra. Mas não se enganem, aquele agricultor com roupas simples e toscas, também precisa ser um super-herói, ele que nos alimenta. Sabemos que a sua capa é tão somente o sol sobre sua cabeça. O operário com seu macacão também precisa ser um super-herói. O enfermeiro médico com as suas capas, com seus equipamentos de proteção, também são super-heróis, também são chamados ao heroísmo. Bem assim o policial, e temos que aprender a respeitar o policial. Bem assim o soldado, o marinheiro. Bem assim o empresário que talvez de terno tem no terno o seu uniforme e sua capa. Bem assim o professor, que com o seu jaleco também é chamado a ser um super-herói. Estamos vivos, sejamos heróis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho